A manhã 9% são outros jogadores disponíveis, concretamente com o Raul que veio com problemas da situação e o Jardel que se encontra mencionado. Regressam à convocatória, se bem que ainda com muitos condicionalismos, o Feza, o primal utilizando, por causa da sua característica e dos condicionalismos, mas regressam à convocatória e depois à minha hora veremos quem estará para jogo.